A música agora faz parte da rotina desses jovens assistidos pelo Instituto Brantes, uma entidade sem fins lucrativos de São José dos Campos. Criada pelo Hélio há quatro anos, a instituição oferece atividades extracurriculares para ocupar crianças e adolescentes no contraturno escolar. Tem aula de violão, coral, dança, karatê, além de cursos de capacitação e não só para os jovens, mas também para os pais e responsáveis das 170 famílias acolhidas. Mas como lembra o Hélio, esse trabalho só é possível com apoio de parceiros e moradores que ajudam a entidade com doações. Pessoas físicas e pessoas jurídicas que nos ajudam para complementar esse total que a a gente atende mensalmente com alimento e com roupa e com hortifruti, ou seja, complementando esse rol e a nossa ideia é sempre, obviamente, ampliar isso e conseguir mais recursos. E falando em doações, todas essas roupas que a entidade distribui vieram de parceiros e não só roupas. Segundo o Hélio, o Instituto recebe alimentos, cestas básicas e também espera doação de brinquedos para a época de Natal. Neste mês, a instituição conta com um incentivo a mais para ampliar os materiais recebidos. É que no dia 30 de novembro é realizado o Dia de Doar. A data é uma campanha nacional criada para promover a solidariedade e incentivar as pessoas a doarem mantimentos, roupas, objetos ou até mesmo atuarem em prol de uma causa. Um gesto caridoso que é de grande ajuda. Eu entendo que o Dia de Doar vem em favor de toda essa ideia, ou seja, a ideia do Instituto, que é mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas para a fraternidade, ou seja, ajudar alguém que está numa dificuldade, às vezes momentânea, que precisa de apoio. E o Dia de Doar lembra isso e incentiva as pessoas a nos procurarem. A gente serve de meio, de distribuição. Aqui em São José, todo ano, o Fundo Social de Solidariedade promove ações para ampliar o alcance do Dia de Doar. A instituição mobiliza até mesmo um site dedicado a incentivar a solidariedade dos moradores, que é o doaçãojose.com.br. A ideia é aproximar a população das entidades sociais da cidade e facilitar as doações. Para a presidente do Fundo Social, Vanessa Ramut, toda ajuda é válida e vai fazer diferença. As doações são de extrema importância porque nós temos uma população em vulnerabilidade. O site doaçãojose.com.br é um canal de comunicação entre o doador e o munícipe. Lá se encontram várias entidades com causas diferentes e a necessidade que essa entidade tem de doação agora nesse mês de novembro. Contribuir com as entidades é simples e esse apoio pode ser feito todo ano, não só no Dia de Doar. No site Doação José, você encontra a lista de todas as entidades parceiras. A causa de cada uma delas e os materiais mais necessitados pela instituição. Lá também tem o contato e o endereço de cada entidade, para quem quiser conhecer de perto o trabalho. Basta entrar no nosso site, identificar a causa na qual você tem uma maior identificação, né? E ali vai ter o item que a entidade está precisando. Você comprar esse item, a quantidade que você puder e levar até a entidade. Dessa maneira, você vai conhecer o local onde você está doando e também sentir aquele ato da doação, que é um ato tão gostoso que eu falo que a melhor forma de nutrir a nossa alma é praticando essa ação. E essa corrente de solidariedade, promovida pelo Dia de Doar, ganhou ainda mais força em São José, já que a Câmara aprovou uma lei que inclui a campanha Dia de Doar no calendário oficial da cidade. Para o autor da proposta, o vereador Juvenil Silvério, o projeto vem auxiliar o poder público na mobilização de ações e campanhas voltadas para promover doações na cidade. Bom, nós já temos o hábito pelos brasileiros de doarem em todas as instituições e muitas vezes até na própria comunidade onde vivem. E você instituir políticas públicas que incentivem ainda mais esse gesto, que é um belo gesto de contribuição com as famílias, isso vai incentivar cada vez mais muitas pessoas a contribuírem com aqueles que mais precisam. Ainda segundo o vereador, a Câmara também pode auxiliar a campanha, principalmente agora nesse período de pandemia. A ideia é que os parlamentares atuem como divulgadores da ação e estimulem as doações. Nós podemos sim contribuir muito divulgando essas atividades, divulgando a entidade social, quais são os nichos que elas participam. Então você faz uma relação entre quem quer doar e quem precisa receber a doação. Esse também é um papel que a Câmara de São José dos Campos e qualquer Câmara do Brasil pode, sem dúvida, desempenhar. E o grande pedido de todos é que esse espírito solidário se perpetue e vá além do dia de doar. Toda contribuição é bem-vinda e, com certeza, vai ajudar muito quem precisa. Ajudar o próximo, olhar para a dor do outro, isso é uma maneira que o ser humano tem, ao meu ver, de praticar a sua fé. Praticar a sua fé no outro e olhar para o próximo. Essa sensibilidade, eu acho que a gente tem que despertar nas pessoas e ver que cada um pode, com uma pequena contribuição, mudar uma realidade de uma família, talvez para o futuro. Com certeza, aquilo que para você hoje não estaria servindo, pode sim, com certeza, apoiar alguém que precisa também.